A CIDADE NO BRASIL Das savanas do Quênia Aos desertos de Nevada Domando sua força, os homens construíram sociedades sobre o dorso dos cavalos E cavalgaram para conquistar nações Usamos cavalos para testar a resistência A nossa e a deles Para satisfazer nossa paixão pelo poder e emoção Pela velocidade e coragem Estas qualidades que admiramos e exploramos São apenas o começo da maravilha que é o cavalo A CIDADE NO BRASIL O GUIA COMPLATO CAVALOS Este é um momento raro A maioria das éguas dá à luz à noite para esconder-se de predadores Após um período de gestação de quase um ano Este potro inicia uma vida que refletirá tanto uma herança selvagem quanto doméstica Em uma hora, a maioria dos potros recém-nascidos está de pé e movendo-se Em poucos dias, pernas trêmulas se tornarão fortes E este bebê começará a exibir a mais famosa herança de seus ancestrais A velocidade O guepardo pode deter o recorte de um mamífero mais rápido Porém, sua velocidade de largada de 96 km por hora pode ser sustentada por menos de um minuto Um cavalo consegue manter velocidades de 48 a 64 km por hora durante o número de quilômetros O movimento do cavalo funciona como um fole Um galope, uma respiração Quando as pernas vão para trás, as costelas são pressionadas Forçando o ar a sair dos pulmões Quando o cavalo estira as patas dianteiras e o pescoço em um movimento para frente As costelas movem-se para fora E os pulmões se expandem para receber o oxigênio Esta economia respiratória conserva a energia Permitindo que os cavalos corram por mais tempo do que qualquer outro mamífero de seu tamanho A conservação de energia é essencial Quando os cavalos pretendem completar esta corrida de resistência tão difícil De 160 km sobre as montanhas de Sierra Nevada, na Califórnia 200 cavalos competem no Tevis, o Iron Man dos eventos de resistência a equinos Embora geralmente ser vencido por uma mulher com uma carga exigida de pelo menos 74 quilos Os cavalos devem navegar por rochas perigosas, trilhas empoeiradas e temperaturas de 37 graus Enquanto mantém uma velocidade média de quase 15 km por hora Mais de 75% dos vencedores são cavalos árabes, criados para viajar longas distâncias rapidamente Marcia Smith, cavalcando um árabe chamado Elvis, venceu a corrida deste ano em 14 horas e 36 minutos Ontem foi um dia muito especial e ele e eu nos sentimos muito bem o dia todo Sei exatamente como ele está se sentindo, posso sentir a impulsão nas patas de trás Só que ele não gosta de subir, ele reduz, mas quando peço para trotar, sinto a impulsão E sei que ainda está forte e se sente bem Este terreno desafiador só é pisado por cavalos maduros de 5 anos ou mais O bem-estar dos cavalos é a principal preocupação dos cavaleiros e dos organizadores da corrida 11 postos de checagem de veterinários ao longo da trilha permitem que o cavalo e a pessoa se reidratem Há duas paradas de descanso obrigatórias, onde todos devem esperar uma hora para poderem partir novamente Os cavalos devem retornar a um batimento cardíaco de 64 por minuto ou ainda melhor em 30 minutos Ou não poderão mais prosseguir na corrida O oxigênio disponível para músculos e órgãos é essencial para resistência e velocidade Os cavalos desenvolveram um sistema que aumenta a oxigenação O baço que armazena células vermelhas extras no sangue é proporcionalmente 2 terços maior em cavalos do que em outros mamíferos A atividade física produz a adrenalina, que libera as células sanguíneas extras, quase duplicando-as na circulação E, portanto, o aumento de oxigênio na corrente sanguínea É o sistema legal da natureza de doping no sangue Nos homens, o doping do sangue deveria ser criado artificialmente Bastante ilegal A estamina extra do cavalo leva os cavaleiros a trilhas mais íngremes Não faz muito tempo, a estamina equina revolucionou o modo como os homens viviam suas vidas cotidianas Sobre o dorso dos cavalos, conquistamos nações Movendo-nos mais rápido e mais longe do que a pé Para estas montarias militares, a guerra era só coragem, sem glória Eram jogadores essenciais na guerra civil e mesmo na era das máquinas 1 milhão e 500 mil cavalos participaram da primeira grande guerra Um terço morreu A maioria dos sobreviventes foi morta após, para a comida Hoje os cavalos raramente são usados em combates Porém são indispensáveis em outras tarefas Na neve profunda, cavalos de tração são a melhor maneira de levar o feno para o gado faminto Esta dupla de belgas pesando 900 quilos cada Pode puxar até 5 vezes o peso do seu corpo O equivalente é um homem arrastando uma carga de 450 quilos Em resposta ao clima frio do norte da Europa, os cavalos maiores evoluíram Todos são chamados de sangue frio, como os belgas No século XVIII, o cruzamento com outros sangue frio criou Clarius Dales, da Escócia Uma versão menor, o elegante frisão, era o cavalo de guerra para todos os fins nas cruzadas O Oriente Médio e a África do Norte produziram o sangue quente O mais antigo é o árabe, menor, mais leve, extraordinariamente adaptado à vida no deserto A mistura dos sangues frio e sangues quente produziu o sangue morno, como o holandês sangue morno A maioria dos cavalos de equitação e os pones são sangue morno Os cavalos existem em uma grande variedade de cores, o conhecido palomino O popular paint ou pinto E o cintilante apalosa Os movimentos do cavalo são definidos como andaduras, do passo lento ao galope explosivo Não importa o tamanho de um cavalo, o trote é a andadura mais eficiente para cobrir qualquer terreno Mesmo para o menor membro da família equina O cavalo miniatura, que foi seletivamente criado pela realeza francesa para seus filhos Compare o percherão gigante, um dos maiores de todos os cavalos de tração, com esta miniatura Os cavalos são medidos em mãos, uma mão equivale a 10 centímetros O percheron tem 18 mãos de altura, 1,94 metro na cernilha Enquanto a miniatura tem apenas 7 mãos, pouco mais de 60 centímetros A maioria dos outros cavalos está entre os dois, como estes tranquilos quartos de milha Especializados em trabalho de fazenda, os quartos de milha são a raça ideal para o lançamento do laço Os quartos de milha foram criados para largadas explosivas e podem correr 1 quarto de milha em pouco mais de 15 segundos Diferentes dos árabes com seus músculos lentos e repuxados para longas distâncias Eles possuem músculos repuxados e rápidos para responder melhor instantaneamente ao movimento das rédeas Separando a manada Este puro sangue tem tanto velocidade quanto força, uma necessidade para a montaria acrobática E outros puros sangues, muitos deles antigos cavalos de corrida, encantam plateias ao puxarem carroças a grande velocidade Alguns cavalos de rodeio foram seletivamente criados por sua habilidade e desejo de lançar o cavaleiro de seu dorso poderoso Hoje, os Estados Unidos são o lar para mais cavalos do que já se viu antes E a grande maioria é de membros de famílias humanas Cavalos de prazer para cavalgadas por trilhas e companheirismo Não menos reverenciado hoje do que há um milênio Desde o início da história registrada, os cavalos tiveram papel na vida humana Eternizando-os nas paredes das antigas cavernas As pessoas representaram os cavalos que tanto caçavam como seu alimento, como os reverenciavam Descendentes dos cavalos das paredes das cavernas Os mais antigos cavalos vivos recentemente voltaram ao seu lar ancestral A reintrodução do cavalo Przewolski pode ser uma das histórias de sucesso da conservação moderna Levados à extinção no mundo selvagem, os cavalos criados em cativeiro foram levados de volta à Mongólia O povo nativo chama de Taki Taki são marcados primitivamente com listras dorsais e pernas com ranhuras como zebras Suas crinas únicas e eretas são incrivelmente parecidas com as dos cavalos desenhados nas paredes das cavernas Os cavalos vivem em grupos familiares chamados de bandos Éguas, um garanhão dominante e seus filhotes A maioria dos potros será desmamada antes de completar um ano Mas há exceções, esta égua permite que sua potranca recém-nascida, seu potro de um ano e seu potro de dois anos mamem O garanhão do bando chama-se Khan, em honra ao famoso conquistador mongol Em poucos dias, sua liderança inquestionável será desafiada Novos Taki estão chegando em um transporte vindo de Moscou Criados no cativeiro como Khan, serão soltos em uma extensa área selvagem chamada a Reserva Houston-Nuru-Step, na Mongólia Central A reserva de 53 hectares é bem diferente dos confinamentos dos pequenos pastos europeus e das baias de transporte estreitas de madeira Tipicamente, os Taki são mantidos em áreas cercadas de transição até ajustarem-se à sua nova casa No entanto, um garanhão do bando, Turken, e suas três éguas são liberados diretamente na área selvagem Do outro lado do mundo, nas montanhas rochosas ao sul de Montana, é primavera E os garanhões selvagens estão ansiosos para se acasalarem Os garanhões do bando estão em alerta total, vigiando atentamente suas fêmeas Um rouba uma égua e seu potro do bando, mas rapidamente recua quando o garanhão do bando ataca O garanhão negro, Raven, escolta sua família para um canto isolado